Ei Lírio, sai fora, sai fora! Ai meu Deus do céu, vai tá fora! Lorena, para de rir. Para de rir, ele tá puto. Ele tá puto, ele vai esculhambar com você. Aqui. Lírio, como que é? Sai ou sai essa carne hoje? Eu tô enrolando pra fazer a carne, o carvão tá aqui. O fogo eu já comecei a fazer, mas ele parou. Eu tentei fazer o fogo ali, mas ele apagou, então eu vou ter que fazer de novo. Aqui tá a picanha, o tomate rolando ali, né? Puta que pariu, caralho! Que porra que é essa? Caralho, que foi? Que foi, cara? Que pariu! Que isso, cara? Vai tomar no cu, que é da puta! Olha lá, velho! O que você vai fazer, cara? Não, vai! Caralho, olha aí o que o cara fez, velho. Ele tá louco. Ele explodiu o computador. Ô, vai aí, cara. Pô, ele ficou louco, cara. Ele ficou louco, mano. Que porra que é essa aqui? Aí, tá bonzinho. Olha aí. Como mais essa porra aqui? Ai, caralho! Olha, calma aí, cara. Sai, 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 cara! Sai, sai, sai! Vai! Puta merda! Ai, ai! Aham! Caralho! Ai, vai, 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 vai! Ai, meu Deus! Ai, não! Vai, vai! Olha lá, velho! Olha, o cara tá louco! Que louco! Tá louco! O cara tá louco, velho! Caralho! O cara tá louco, mano! Curou tudo, estranho! Olha lá! Puta que pariu! Olha lá, velho! Olha lá! Acabou com tudo, cara! Pô, que puta merda, velho! Agora eles compram o incêndio! Ô, vai lá ver o que ele tá fazendo, que ele tá armado, velho!